Agora temos aí o senador Otto Alencar, que foi denunciado pelo Conselho Federal de Medicina, dizendo que ele não é médico, ortopedista, coiseira nenhuma. Inclusive, seis médicos aí fizeram essa denúncia. Inclusive, né, pode até responder por exercício ilegal da profissão, mas vamos lá. Segundo ele, o Otto Alencar, o especialista, como é que é a palavra que ele falou mesmo? Ela é neurotóxica. Ela é neurotóxica. E até dá a impressão que ele não entende muito bem das palavras não, né, neurotóxica? Neurotóxica. Mas levando o nível dos nossos especialistas médicos, igual o Renan Calheiro, o que nós temos aí? O que nós temos, Renan? Tá vendo por que o senhor não tem infectorologista? Por que o senhor não tem infectorologista? Infectorologista! O negócio tá feio, cara. Vou ler aqui pra vocês. Senador Otto Alencar é denunciado no Conselho Federal como falso ortopedista. Parlamentares que debocham e desrespeitam as depoentes não têm registro de especialização que anuncia ter, cara. Dá pra acreditar, senhor Otto! Tão grave o que esses médicos estão denunciando ele, que ele pode até mesmo responder por exercício ilegal da medicina. Ele disse da própria boca dele que ele não é médico, que ele é ortopedista. E eu confesso que eu fiquei confuso. Aqui no DF, presidente, não tem controle de estoque de medicamento. Senador, eu sou ortopedista, não sou médico. Ah, é? Ortopedista. Eu sempre achei que o ortopedista era médico. Eu achei que o ortopedista era médico. Bom, pra mim, ortopedista que mexe com osso, nervo, formação óssea, enfim, com articulações, mas ele disse que não é médico. Aí já vai mostrando o conhecimento que esse cara tem envolvido aí na nossa CPI. Continuamos lendo. Aponta que o senador teria descumprido o artigo 144 do Código de Ética Médica a apresentar-se como médico ortopedista sem registro no CRM da Bahia. A representação é impetrada no Conselho Federal de Medicina por seis médicos diferentes. Sem dizer, obviamente, que a doutora Nisse Yamaguchi arrebentou ele em argumento e ele sequer entendia o que ela falava. Me diga, por favor, o que é um protozoário e o que é um vírus diferente entre um e outro. Só isso. Os protozoários são organismos celulares e os vírus são organismos que têm o conteúdo de DNA ou RNA. No caso do Covid, nós temos... Não, senhora, não, senhora, não, senhora, não, senhora, não, senhora, tenha paciência, não é assim. Ele perguntava, ela respondia, ele não entendia. Aliás, a senhora sabe a que família, a que grupo pertence o Covid-19? A Coronavirid. Para que vocês entendam, o senador Otto Alencar, o médico, aquele que debocha, humilha, esnoba, todo mundo que não fala aquilo que ele quer ouvir, ele não tem um registro no Conselho de Medicina. E segundo esses seis médicos, ó, que vão entubá-lo. E eu espero, sinceramente, senhor senador da República, que o senhor responda por isso aí, porque, afinal, médico é ortopedista ou não é? Para mim, é. Mas o senhor que é o médico disse que não é, então eu já não sei mais nada, né? Senador, eu sou ortopedista, não sou médico. Ah, é? Ortopedista. Eu sempre achei que ortopedista era médica. Eu achei que ortopedista era médica. Deixa aqui seu joinha, porque isso fortalece o meu trabalho. E deixa aqui seu comentário que eu vou ler. E compartilha esse vídeo para dar aquela moral, para dar aquela força, para que todos saibam da hipocrisia do senhor Otto Alencar. E qualquer novidade desse caso, caso eu tenha alguma novidade, eu vou postar em meu Instagram, chamado Renato Tarouco Suat. Já passamos de 200 mil guerreiros lá no Instagram. Forte abraço!